Deixa eu te fazer uma pergunta. O que vale mais? Uma ovelha, uma moeda ou um filho? Achou estranha essa pergunta? Então vamos conversar um pouco mais hoje aqui no nosso quadro F5 sobre isso. E pra responder essa pergunta, eu gostaria de compartilhar com você sobre três histórias muito famosas da Bíblia. A primeira delas é sobre o pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Se a gente fizer uma conta rápida, a gente sabe que ele teve 1% de perda. E aquele pastor, ele foi em busca daquela ovelha perdida. E ao encontrar aquela ovelha, ele fez uma festa, ele organizou uma festa para celebrar o encontro daquela ovelha. A segunda história que eu quero compartilhar com você hoje aqui é sobre a mulher que tinha 10 moedas e acabou perdendo uma. Se a gente fizer novamente uma conta matemática, a gente vê que a mulher perdeu um pouco mais, ela teve uma perda de 10%. Aquela mulher, ela fez uma faxina e ela conseguiu encontrar aquela moeda. E o que ela fez? Semelhantemente ao pastor, ela também organizou uma festa para celebrar o encontro daquela moeda perdida. E por fim, a terceira história. A história do filho pródigo. O pai, ele tinha dois filhos. E um dos filhos se perdeu. Nesta conta matemática, o pai teve uma perda de 50%. Ou seja, muito mais significativa. E diferentemente das outras duas histórias, onde o pastor foi em busca da ovelha e a mulher foi em busca da moeda perdida, o pai, ele não foi em busca do filho perdido. Por quê? Aí eu volto para a pergunta inicial. O que vale mais? Uma ovelha? Uma moeda? Ou um filho? Com certeza você me responde. O filho vale mais. Então, por que o pai não fez como o pastor das ovelhas ou como a mulher das moedas? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar o porquê o pai, ele ficou simplesmente esperando a volta do filho? No caso da ovelha perdida, ela sentia que estava perdida. Mas ela não conseguia voltar sozinha. Ou seja, ela não sabia o caminho de volta para casa. Então, ela precisava de ajuda. Por isso, o pastor foi resgatá-la. Ele voltou com a ovelha perdida no colo e fez uma festa para celebrar essa volta. No caso da moeda, a moeda não tem sentimentos. Ela não sabia que estava perdida. Para resgatar a moeda, o trabalho ficou todo para a dona dela. Que ao encontrar aquela moeda, também celebrou fazendo uma festa. Mas no caso do filho, a história é um pouco diferente. O filho, ele sabia que estava perdido e ele sabia o caminho de volta. Esse é o mais importante. Ele sabia que estava perdido e ele sabia o caminho para voltar. Sendo assim, a responsabilidade é do filho e não do pai. Ou seja, quando o filho sabe o caminho de volta para a casa do pai, ele se torna o responsável para voltar para casa. Ele sabe o caminho. No chiqueiro, ele teve lama, ele tem porcos, ele tem vergonha. E na casa do pai, ele sabia que ele tinha roupas novas, sapatos novos, o anel da família e honra. Mas como eu disse, a escolha é do filho e não do pai. Porque a responsabilidade do pai é preparar as vestes novas. É preparar que o filho tenha a honra, restaurar a honra do filho e oferecer a festa. Mas a responsabilidade do caminho de volta fica para o filho. O final da história você sabe. Aquele pai estava de braços abertos esperando o retorno daquele filho. Aquele filho tinha um discurso preparado, pronto para aquele pai. O pai, ele não queria ouvir. Ele queria celebrar a volta do seu filho amado. Talvez você esteja nessa situação. Você sabe o caminho de volta, mas você está com medo. Você está inseguro de fazer isso. E eu digo para você, a responsabilidade é sua. Esse é o melhor caminho. O pai, ele já está de braços abertos te esperando para celebrar a festa da sua volta. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe e até a próxima.